Bolo de mandioca, bonito e gostoso. Vou mostrar pra vocês o bolo que eu fiz durante a live, né? Olha como ele ficou bonito. Eu conversando com a galera e mexendo a massa, né? Então, bolo de mandioca, ele já foi mexido. Olha, deixei assar bem. Ó, pessoal, dentro como ficou essa maravilha. Ele ainda tá quentinho, né? Ó, mas já foi com medo, bichinho, né? Então, bem assadinho, tudo junto e misturado. A massa de mandioca, o açúcar, os ovos, o leite, um fermentozinho e a margarina que eu coloquei. Tudo, né? Não tem uma medida, eu fui colocando. O segredo é colocar margarina pra o bolo não ficar ressecado. E esse é o resultado, ó, né? Então, tô fazendo aqui um cafezinho, esperando aqui a água ferver. Já tá começando. Pra eu comer uma fatia dessa maravilha, né? Ó, maravilha. O marido já acordou, já comeu uma fatiazinha, né? Ele ainda quentinho. E, vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui um cafezinho. Eu quero ele ainda morninho, do jeito que tá, pra quê? Pra eu passar manteiga, né? Cadê aqui? A água, fervendo. Deixa eu ver se vai precisar colocar mais uma. Não, tá bom. É só um pouquinho assim que eu quero, né? Só pra comer uma fatia de bolo. Vamos lá, pessoal. Aqui, sem açúcar. Agora, vamos tirar aqui, ó. Né? Uma fatia deliciosa dessa aqui, desse bolo. Ó. Que ainda tá quentinho. Ó. Que maravilha. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa aqui. Delícia, pessoal. Fofinho. Vamos colocar aqui, ó. Manteiguinha. Ó. Melhorizinha. Manteiguinha. A ele, né? Ainda como ele está morninho, a manteiguinha vai aqui, ó. Derrependo. E é tudo de bom. Então, só pra mostrar, né? E eu finalizei a live e o bolo ele está no forno, né? Esse aqui é o resultado. Casquinha aqui, crocante. Né? Deliciosa. E o bolo ficou, né? Um espetáculo. Ó. Então, bolo de mandioca, pro céu. Tudo de bom. Né? Agora eu vou, né? Comer esse... Essa fatia. Aqui com esse cafezinho. E olha. A manteiga já derretendo. Pegando ainda a quenturazinha, né? E é tudo de bom. Vira aqui. Ó. Que maravilha. Ó. Bom demais. Não tem mistério. Esse bolo, ele é fácil de fazer. Estourou todinho, né? Estou na forma. Eu usei essa forma aqui. Que é uma forma, né? Não é uma forma. Isso aqui é forma pra... Aqueles bolos que a turma faz confeitado, né? Pão de lor. Mas eu tenho ela, estou assando, está dando certo. Aqui nos bolos, ó. Então, é uma questão só de ter paciência. Esperar. E ficou assim, ó. Essa caixinha crocante, tudo de bom. Então, eu vou tomar meu cafezinho. Comendo essa fatia. Maravilhosa. Na madrugada, pessoal. Já a 2h de tempo da manhã. Vamos fazer por aqui. Vamos fazer por aqui.